Gato Autista Esse foi o depoimento desse vídeo Acompanha todo o vídeo No finalzinho eu vou fazer alguns comentários Sobre o que está sendo dito aqui Diagnóstico de gato autista Com base em alguns sinais O animal não interagia muito com os pares Embora ele interaja no vídeo Que ele tem comportamentos repetitivos E que assim ele acabou sendo diagnosticado como autista Bom, direto e reto Não existe diagnóstico de autismo em gatos Não existe Não existe Certo? Pode existir outras condições que levam a comportamento estereotipado Uma lista imensa Quer um exemplo disso? Dá um passeio no zoológico Se você for no zoológico e prestar bastante atenção Você vai perceber vários animais com comportamento estereotipado Isso não é diagnóstico de autismo O diagnóstico de autismo é algo extremamente complexo Vocês veem atualmente que o DSM-5 e o CID-11 Colocam diversas apresentações com diferentes graus Para o diagnóstico de autismo Que antes era tudo ramificado em diferentes condições Em diferentes características E deixa claro a complexidade diagnóstica A dificuldade para a realização de diagnóstico em vários indivíduos Então para diagnosticar Não é simplesmente você olhar para ele e falar Que ele faz comportamento estereotipado Que ele é arisco E que ele recebe um diagnóstico de autismo Em medicina veterinária tem que seguir o mesmo raciocínio Isso não existe dessa forma Existem casos que vocês vão encontrar na literatura internacional Sobre modelos experimentais de autismo E muitas vezes eles utilizam a terminologia Autismo-like Ou seja, tipo autista Não é necessariamente um animal autista Porque não tem o diagnóstico É semelhante a Tanto que vários desses modelos Sofrem críticas bem contundentes Em relação à validade Por exemplo, do ácido valproico E muitos outros Porque existem comportamentos expressos Induzidos Mas isso, de longe Está associado com o autismo Porque é causa multifatorial Vários fatores que a gente não entende Questões genéticas Questões biológicas Muitas delas que a gente não tem caracterizado em animais Que não dá para a gente traçar um paralelo Com essa grande diversidade de diagnósticos Que nós encontramos em humanos Então não é algo simples Não é só porque tem comportamento estereotipado Alteração social Que você julgou Que é autismo Entendam Interação social Precisa ser avaliada por um médico veterinário Que entende dietologia Que é algo que a maioria dos cursos de veterinária Não exploram em profundidade E depende de testes específicos E ainda assim Não valida autismo É só para o que eu estou comentando Não faz isso Eu estou falando Eu quero saber É só para você Eu quero saber